Jerônimo é a Turismo São Jerônimo direto de São Paulo da cidade de São Paulo é, estamos direto do Marco Zero de São Paulo é a Catedral da Sé é, aqui é a Praça da Sé que você vai vendo é bem grande e formosa é a Turismo São Jerônimo direto da Catedral da Sé e aí você vai vendo a Catedral da Sé é uma igreja centenária é, desde 1913 já foi construída, já foi restaurada já teve patrocínio e você vai ficando com a gente nesse link aberto com a Turismo São Jerônimo é, então você vai vendo assim desde 1913 é, dentro do turismo religioso é, um espaço grande é, aqui tem várias formas de você acessar esse lugar através de metrô, de ônibus é, isto tem várias formas e tem muita coisa aqui são várias igrejas aos seus arredores para você estar visitando o Mosteiro de São Bento é, a igreja também de São Francisco e outras mais você vai ficando com a gente nesse link aberto é, e brevemente estaremos também fazendo a gravação interna é, vamos pedir autorização assim e dentro dos princípios e da ética assim vamos trabalhar isso é, a Turismo São Jerônimo também mostrando para vocês o espaço do turismo religioso Turismo São Jerônimo o bom da vida é viajar fique com a gente é, a Turismo São Jerônimo é, a Turismo São Jerônimo é, a Turismo São Jerônimo é, a Turismo São Jerônimo